Hoje, com Oral-B, a gente vai fazer a bola perfeita de lápis. Esse foi de longe um dos temas mais pedidos aqui de bolas perfeitas e eu tenho certeza de que vai ser uma das bolas mais lindas que a gente já fez. O resultado disso aqui é absurdo. Se você quiser alguma outra bola, a gente tá aceitando sugestões, então coloque nos comentários, por favor. Dessa vez, a gente vai usar duas técnicas que nunca foram usadas para fazer bola aqui no Manual do Mundo. A primeira é que a gente vai colar os lápis com resina epóxi. Resina epóxi é um produto que tem dois componentes, são dois líquidos diferentes, você mistura e depois disso ela fica extremamente dura e transparente, fica parecendo um vidro. E é isso que a gente usou para fazer o casco do submarino, porque é uma coisa muito parruda, muito legal de trabalhar. A segunda coisa é que agora a gente tem um torno manual de bancada. Eu já tentei fazer uma vez na bola perfeita de madeira um torno caseiro usando uma furadeira e ficou um desastre. Agora a gente tem um torno de verdade e eu acho que vai ser uma coisa um pouco mais profissional dessa vez. Como a resina epóxi demora um pouco para endurecer, para curar, vai uns três dias mais ou menos para ficar perfeita, eu já me adiantei e fiz essa espécie de cilindro de lápis. A gente juntou nove caixas de trinta e seis cores, o que dá trezentos e vinte e quatro lápis. Fez uma espécie de feixe encaixando muito bem os lápis ali, eles são sextavados, então quase não sobra espaço entre eles e foi colocando elásticos em volta. E aí eles já foram se arranjando, foram ficando muito bem encaixadinhos. Depois eu fiz uma espécie de forma de papel cilíndrica, colei com cola quente. Preparei a resina epóxi misturando os dois componentes e joguei aqui por cima, dei umas batidinhas para tirar o ar. E agora a gente tem essa belezura, uma espécie de tubo de lápis vitrificado. Como você deve ter imaginado, a bola perfeita tá aqui dentro. A gente só precisa tirar o que tem por fora dela. Esse desbaste dessa vez vai ser feito no torno. Detalhe é que eu nunca liguei essa máquina ainda. Ela chegou no Manual do Mundo faz uns quinze dias e tá aqui ó, novinha. E eu me lembrei de uma coisa, de um stories que eu fiz esses dias contando que aquela cenourinha pequenininha que a gente compra no supermercado, ela não é uma espécie de cenoura menor. Não, ela é uma cenoura grande torneada. Sim, se você não sabia dessa informação, acho que já valeu aquele joinha, né? Ela não é torneada exatamente nesse tipo de torno, mas a gente podia começar treinando aqui um pouco, usando uma cenoura, né? Qualquer objeto que vai ser torneado, precisa ser preparado antes. Então, a gente precisa primeiro certificar que o objeto vai ficar num formato mais ou menos cilíndrico. Depois, eu faço dois furos, um em cada ponta e tenho que encaixar no torno. Primeiro eu vou do lado fixo e depois eu tenho que ajustar o lado móvel. Primeiro por baixo e depois eu venho nessa manivelinha e travo com a porca. Quando tudo tá muito bem preso, aí sim, eu posso pegar um formão e ligar o torno. Era bom ele tá na tomada. Cara, vem ver aqui. Aqui está a sua mini cenoura que você compra no supermercado. Não sei se a bola vai ser fácil de fazer que nem foi a cenoura, mas o processo vai ser bonito pra caramba. dar um friozinho na barriga, viu? Uma coisa é girar uma cenoura aqui, outra coisa é girar um objeto de uns dois quilos. O bom do torno é que se a peça estiver meio fora de centro e começar a tremer, você consegue passar o formão rápido e tirar a parte que tá sobrando e aí ela fica perfeitinha. Tudo isso na teoria, né? Vamos ligar? Não era bem isso que eu tava esperando. É violentinho, né? Eu fiz a forma de papel, não tem como isso tá muito geometricamente uniforme, né? Vou ter que encarar essa tremedeira aqui e dar uma desbastada pra ele ficar um pouquinho mais cilíndrico. Me dei conta de que eu preciso de uma máscara. Esse lado aqui não tá legal, acho que vou passar numa serra. Tá mais bonitinho agora, hein? Já tá na hora de começar a dar um formato esférico pra isso aqui. Eu desenhei alguns arcos e cortei no laser pra servir como guia aqui, porque eu não sei exatamente de olho como fazer uma esfera perfeita. A gente já fez umas esferas a olho no Manual do Mundo, mas eu preferia dessa vez ser um pouco mais preciso. Então, com isso aqui eu consigo chegar e dar uma olhada se o tamanho tá certo, se eu tô cortando no lugar certo. Com o cilindro que a gente tem, vai ter que ser uma bola mais ou menos desse tamanho. O formato da bola já tá 90% e daqui pra frente eu não quero mais ir com formão, porque ele arranca muito pedaço da madeira, ele machuca muito a madeira. Então eu vou continuar com a lixa, mas não vou tirar do torno. Música 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 Tava indo bem, mas a tempestade derrubou a energia elétrica. Eu vou aproveitar aqui, eu não posso usar o torno, não posso usar lixadeira nem nada, pra tampar uns buraquinhos que ficaram na bola de lápis que quebrou, lápis que escapou, ela ficou meio com solo lunar assim. Então eu já vou dar uma mão de epóxi em volta, porque quando a gente lixar esses buracos eles vão estar todos estampadinhos. Música Música Olha, eu queria bastante continuar usando o torno, mas coloquei um pouco de epóxi e a bola vai ficar desbalanceada no torno. Então eu vou dar uma acertada com a nossa ferramenta tradicional aqui, a esmerilhadeira. Música 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 Eu quero colocar a bola de volta no torno, mas eu preciso de um apoio pra bola, dessa vez é diferente, é mais difícil de encaixar ela lá. Então eu vou cortar no laser um apoio que eu mesmo inventei. Tô desenhando no Fusion aqui alguns círculos, depois eu vou cortar tudo isso no laser, demora um pouco, porque o laser não é tão rápido assim com madeiras mais grossas. Depois eu tenho que colar uma plaquinha em cima da outra e encaixar no torno. Música Tá lindo num nível que vocês não imaginam. Chegou a hora de ilustrar a bola, pra isso a gente tem que ter certeza que a cera da madeira entre nas ranhuras mais difíceis. E a solução que a gente achou pra isso é usar uma escova de dente que já foi feita pra alcançar os lugares mais difíceis. A gente vai usar aqui a escova Sete Benefícios Control Back da Oral-B. Ela tem cerdas criss-cross. Elas são cerdas cruzadas, você pode ver que a verde tá inclinada numa direção e a azul e a branca estão inclinadas na outra direção. Isso faz com que o movimento de varrer os dentes seja muito mais efetivo, você consegue limpar na hora de ir e na hora de voltar. Se você reparar na cabeça da escova, você vai ver que tem algumas cerdas que são mais compridas e elas também são quatro vezes mais grossas. Elas servem pra limpar na linha da gengiva, que é essa divisão entre os dentes e a gengiva e também pra tirar as manchas dos dentes. Mas mesmo sendo cerdas mais fortes, elas são macias e tem as pontas arredondadas, que é pra ter um contato mais suave com os dentes e com a gengiva. E por causa de todos esses benefícios, essa escova dá um controle muito maior pra você acabar com as bactérias e com as placas bacterianas da sua boca. E se você não tá ligando muito pra tudo isso, eu vou te contar só mais uma coisinha. Você sabia que oito em cada dez brasileiros vão perder pelo menos um dente ao longo da vida? Então bora cuidar pra não fazer parte dessa estatística. A Oral-B tem um site só sobre saúde bucal, chama Sorrisologia, deixando o link aí embaixo. A primeira bola que a gente fez no Manual do Mundo foi a de alumínio, em abril de 2018. Quase três anos depois, eu tenho certeza absoluta de que essa aqui é de longe a mais bonita de todas. Então se você curtiu, não esquece de deixar um joinha no vídeo pra ajudar a gente e também comentar aí qual que você acha que deve ser a próxima bola perfeita. Porque essa aqui é a nossa bola perfeita de lápis de cor. E aí 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 E aí